Você já conhece o pacote Anticrise Telha Norte? Então, confira todas as medidas econômicas que vão ajudar você a realizar a tão sonhada reforma. Tem produtos em liquidação com até 70% de desconto. Isso mesmo, até 70% de desconto. Parcelamento em 10x sem juros ou em 24x fixas no cartão Telha Norte. E agora, para fechar negócio, a Telha Norte cobre os preços da concorrência e dá mais 2% de desconto. E se você comprar na Telha Norte e dentro de 7 dias achar um preço menor, a Telha Norte dá mais 30% da diferença em vale-compras para você. É isso mesmo, na Telha Norte o menor preço é garantido. Confira só algumas ofertas. Gabinete compacto mais espelho por apenas R$ 199,90. Piso R$ 49,80 a Varé, por apenas R$ 9,90 um metro quadrado. Tem bacia com caixa acoplada Easy por apenas R$ 169,80. Então, pessoal, vamos juntos lutar contra a crise? Aproveite o pacote Anticrise Telha Norte e não jogue dinheiro fora. Telha Norte, você feliz é o nosso forte! TELHA Norte